Na figura abaixo, as quatro circunferências têm o mesmo centro e seus raios são 2, 3, 4 e 5. A área do maior anel é P% maior do que a área do menor anel. Sendo assim, podemos afirmar que... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O menor anel é esse anelzinho aqui, que você tem aqui na parte mais interior da figura. O raio até aqui vale 2 e o raio até aqui vale 3. Acompanhe a pontinha do mouse. Do centro até aqui vale 2 e do centro até lá fora, até aqui assim, vale 3. Então, para calcular a área do menor anel é muito fácil. Você vai ter um círculo, esse círculo aqui, tá certo? Então, π raio ao quadrado, então π vezes 3 ao quadrado, menos esse miolinho aqui, né? Esse círculozinho menor. Então, vai ficar só esse anel aqui. Então, π raio ao quadrado também, só que o raiozinho daqui para cá é só 2. Então, π 3 ao quadrado é a área desse círculozão aqui, ó. E π 2 ao quadrado é a área desse círculozinho. Quando eu faço a diferença, eu encontro a área ali do anel, né? Então, temos aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, então temos aqui 9π. 2 ao quadrado é 4, então temos aqui 4π. 9π menos 4π, 5π. Unidades de área, essa é a área do anel menor. Raciocínio análogo para o anel maior, esse anel aqui de fora, né? O círculo grandão aqui, ó, ele tem raio medindo 5, né? E esse outro aqui, ó, indo só até aqui, tem raio medindo 4. Então, mesmo raciocínio, você faz a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno, que é um pouco menor apenas, né? Esse outro círculo aqui, ó. Então, fica π 5 ao quadrado, a área de um círculo, menos π 4 ao quadrado, a área do círculo um pouco menor. Então, como 5 ao quadrado é 25, temos aqui 25π. Como 4 ao quadrado é 16, temos aqui 16π. 25 menos 16 dá 9. Então, 9π unidades de área é a área do anel maior. Nós desejamos saber quantos por cento, tá certo? A área do anel maior é superior à área do anel menor. Bom, o valor absoluto vai ser o quê? 4π, porque o anel maior tem 9π unidades de área. O anel menor tem 5π unidades de área. Então, a diferença aqui, a gente pode dizer que o anel maior tem 4π unidades de área a mais que o anel menor, não é? Mas a gente quer saber isso em porcentagem em relação ao anel menor. Então, você pode trabalhar assim. A área do anel menor equivale a 100% e 4π, que é o que o anel maior tem a mais, né? Equivale a π por cento. Aí, a regra de três simples. Você vai ter 5π vezes π igual a 4π vezes 100. Tem π de um lado, π do outro cancela. Então, π vai ser igual a quanto? 4 vezes 100, 400. O 5 passa dividindo. 400 por 5, muito fácil, né? 40 por 5 é 8. 400 por 5 é 80. Então, a área do anel maior é 80% maior. Item correto, item C de casa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!